Cabo Verde acolhe a quinta reunião do Comitê Técnico Regulatório da Organização de Supervisão da Segurança Operacional do Grupo de Acordo de Banjul, que engloba sete países oeste-africanos, incluindo Cabo Verde. O evento decorre durante quatro dias, em que serão discutidos cerca de três dezenas de documentos versando sobre a segurança aérea na sub-região oeste-africana. Está em debate na praia a segurança do transporte aéreo na região oeste-africana. Com efeito, Cabo Verde acolhe, de hoje dois até o dia 6 de corrente, a quinta reunião do Comitê Técnico Regulatório da Organização de Supervisão de Segurança Operacional do Grupo de Acordo de Banjul, que engloba sete países da África Ocidental, Cabo Verde, Gâmbia, Gana, Guiné-Conacri, Liberia, Nigéria e Serra-Lhoa. O objetivo do evento é garantir a segurança aérea operacional na região oeste-africana. Vão ser aqui abordadas questões de segurança operacional das diversas áreas que eu já disse anteriormente e o propósito, obviamente, é garantir que os passageiros viajem de uma forma tranquila e que os céus destes sete países sejam seguros no que tanja ao transporte aéreo internacional. Nós temos no nosso grupo, no BAG, alguns países que têm o efetivo implementation da ICAO, que é o nível de implementação das normas da ICAO, bem acima daquela que é a média africana, 60%, só para ter uma ideia. Em Cabo Verde nós temos 82,97% efetivo implementation. Países como Gana, Nigéria e Gâmbia, também estão acima dos 80%. Os que têm o efetivo implementation muito baixo, normalmente, não são procurados pelas companhias aéreas para fazerem operações aéreas internacionais nesses países. A reunião do Comitê Técnico decora em países alternados, tendo sido a Serra Leu, anterior a anfitriã, sendo a próxima reunião a decorrer num outro estado do grupo de acordo de Banjoulo.